Só sei que eu te amo, quem mais? Nas noites sozinho é o teu nome que eu chamo Baby, eu te amo Chega, não aguento nem ouvir que já dá vontade de chorar aqui, gente E eu vou falar um negócio pra vocês, tá? A pergunta que todo dia a gente recebe aqui Além de como é que faz pra dar o fiofó E as pessoas vêm, contam relatos de traição, disso, de aquilo No final termina assim, ó Você acha que eu devo perdoar? Então é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje Mas antes de eu já falar o que é que eu acho Nem sei se eu acho, se eu não acho Chega, é difícil achar alguma coisa nessa Como é que eu acho alguma coisa sobre o chifre alheio? Tô nem condição de achar algo, só o chifre na testa É porque chifre é uma coisa que você coloca na sua cabeça Exatamente Dão de presente Às vezes você fica sabendo Às vezes você não fica sabendo E a pergunta é Quando você fica sabendo O que é que você faz com esse chifre? Você perdoa? Você não perdoa? Você termina? Você continua? Você segue adiante? Você arrasta ele no asfalto E vai tomar todas com os amigos no bar Cantando música de sofrência? Deixa aqui pra gente nos comentários O que é que você faz diante de uma situação assim? Falar de perdão Não é um assunto tão fácil Quando falar de sexualidade Quando a gente fala de orifício tem técnica Pra perdão não tem técnica É um assunto mais abrangente Ele envolve mais questões emocionais E de verdade Pra mim ferida no coração dói muito mais Do que feridas no corpo E falando em ferida Você sabia que Isso é comprovado cientificamente Que quando nós passamos por uma dor emocional É ativado no nosso cérebro A mesma região de quando nós estamos passando por uma dor física Então quando alguma amiga sua Algum amigo seu Falar assim Que tá sofrendo Que tá com o coração partido Não debocha da dor do amiguinho Não debocha da dor do outro Porque só quem tá passando É que sabe o tanto que a dor dói E dói às vezes Fisicamente Dói no peito Dói no coração Dói aquela dor da compressão Assim que você acha que o mundo vai acabar Só quem já passou por uma dor emocional muito grande Sabe do que é que a gente tá falando E nem adianta falar assim Ah, mas se fosse comigo Não dá certo esse conselho Sabe por quê? Porque se fosse contigo Teria que ser você com a sua vida Com a sua história Com seus valores E não aquela pessoa Aquela sua amiga Seu amigo Que tá passando por aquela situação Com os valores dele E tudo mais Então é muito fácil A gente adaptar Que conselho na vida dos outros Difícil é viver a vida dos outros E ser o outro Na verdade, tá? É aquela coisa, Cátia Dói de cu é uma coisa Dói de cu Tu vê não é um Nossa, mas tudo a ver com o contexto Assim Qual é o cu Que você quer pra hoje Entendeu? No caso do hoje é o de cá Que a gente tá falando Eu acho que o de lá é mais fácil, gente Esse aqui dói mais Na minha humilde opinião Sofrida Acho que esse dói mais Que é o de lá, gente E é o seguinte Quando a gente vai falar de perdão Vamos trazer pro ramo Da psicologia positiva, por exemplo A psicologia positiva Ela traz aí Que nós temos 24 forças De caráter e virtude Que são quando a gente faz um teste Aliás, você pode fazer o teste Ele é gratuito Você vai lá Instituto Via E coloca teste de forças De caráter no Google Que vai vir aí pra você Pra você saber quais são as suas forças Nós temos 24 As 5 primeiras São aquelas que nós temos mais Dentro de nós Que são mais fáceis pra nós lidarmos Que estar mais presente No nosso dia a dia E as 5 últimas São aquelas que nos trazem Mais desafios Quando nós precisamos Aí confrontá-las E colocá-las em prática Na nossa rotina O perdão O perdão é uma Dentre essas 24 forças Dentre elas A gente tem o amor Tem o amor Peraí que eu vou dar uma colada Que eu não sou obrigada Gente Então vamos lá Olha Nós temos as virtudes Que são 6 virtudes Sabedoria Coragem Humanidade Justiça Temperança E transcendência E dentro de cada virtude Nós temos algumas forças de caráter Então vamos lá As forças são Criatividade Essa minha É boa Deixa aqui também nos comentários Qual que você acha que é a sua A minha criatividade é alta Curiosidade minha Também é alta Julgamento Graças a Deus O meu tá ali pelo meio Amor ao aprendizado O meu faz parte De um dos 7 tópicos maiores E perspectiva Na virtude da coragem Nós temos a bravura A perseverança Integridade E a vitalidade Dentro da humanidade Temos o amor A bondade E a inteligência social Que é a capacidade Que a gente tem De se relacionar Com as outras pessoas Na virtude da justiça Nós temos a cidadania A igualdade E a liderança Agora Essa aqui Essa aqui é o meu fracasso da vida Essa daqui é aquela assim Reprovei na faculdade Foi essa daqui Que é a virtude da temperança Eu não tenho nenhuma delas Aliás eu gabaritei todas De baixo pra cima Você pode pegar As minhas últimas São essa da temperança Eu não tenho nenhuma virtude Da temperança Perdão Humildade Tá dizendo aqui Que também não temos Prudência Nunca tive uma prudência Na vida A gente só sai fazendo E autocontrole Nunca Não sei nem que cheiro que tem Não sei se é de comer Não sei se é de passar No cabelo Tal do autocontrole Já na virtude da transcendência Aí estão as minhas virtudes As minhas seis estão aqui As minhas cinco maiores Estão quase todas aqui dentro Apreciação da beleza e da excelência Eu acho que é a minha quarta virtude Que é o que a gente adora ver Um pôr do sol A gente adora ver uma natureza A gente gosta de apreciar o belo Nas coisas Vive a gelogeia das pessoas Gratidão Acho que a minha terceira força de caráter É a gratidão Esperança Não é dentre as primeiras não Agora vem a minha primeira força de caráter Eu te dou um beijinho Se você não soubesse disso Que é o humor Bom humor É a minha primeira força de caráter E a espiritualidade Que também está ali Numa das seis Então por que isso? Porque a gente foi preparar O texto sobre perdão E eu lembrei das forças de caráter E dentro do meu livro Bem resolvida Vou deixar o link aqui pra vocês Eu também falo A respeito do perdão E qual que é a minha visão A respeito do perdão? Gente Perdoar Não significa que você vai esquecer As coisas que os outros fizeram com você Se você está esquecendo tudo que fizeram com você Você vai procurar um médico Você deve ser Alzheimer Que são coisas distintas São coisas distintas O ato de perdoar Significa E isso eu acho um alívio muito grande Quando a gente consegue entender Ter essa compreensão aí Do que é o perdão É o seguinte É você conseguir Não ficar remoendo aquela dor O fato do que aconteceu E quando a gente fala de perdão Gente, pode ser Com amizade Pai, mãe, irmão Com os parentes próximos Que a gente tem E às vezes a gente carrega Mágoas profundas Quando a gente não consegue Praticar um tipo de perdão Que pra mim ainda é um dos mais difíceis Aí do ser humano Conseguir compreender Que é o auto perdão Pessoas que são extremamente exigentes Consigo mesmas Elas têm uma capacidade De auto perdão Muito baixa E aí vivem dentro De um sofrimento constante Porque ela sempre acha Que poderia fazer melhor E é um chicotinho Batendo aqui Nas próprias costas Que é um negócio Impressionante Então a gente precisa Compreender o perdão Nas suas diversas áreas Como é que a gente fala Muito a respeito De relacionamento E como eu chego Todo dia Fulano fez isso Aquilo Aquilo Devo perdoá-lo Outro dia eu li Que era bem assim Eu já perdoei ele Oito vezes Você acha que eu devia Perdoar ele de novo? Aí Quando é assim A gente já precisa Já devia ter precisado Antes De uma ajuda terapêutica Meu amor Porque tá com uma cara De codependência emocional Esse negócio aí Tem que tratar Esse coraçãozinho Tem que se fortalecer Aí Exatamente Pra poder saber Primeiro A lidar com si Com seus sentimentos Pra depois Aprender a lidar Com o outro E aí a probabilidade De uma pessoa Que não se conhece Que não tem Um desenvolvimento pessoal Entrar em relacionamentos Abusivos Sem perceber É muito grande E dentro de relações Abusivas As traições Elas acontecem Com muito mais frequência Tá Quando a pessoa chega Já levou um chifrão Ah beleza Ok Deu pra mim Segue a vida E o outro se arrepende Porque acontece Da pessoa se arrepender Às vezes É aquele 5 minutos De besteira Que deu na vida Sabe que Todo ser humano Tem O pior de tudo Todo dia A gente tem 5 minutos De insanidade Pode ver Todo dia você faz Uma merda Que você não queria ter feito É uma coisa impressionante É uma coisa Que a gente não sabe explicar Se alguém souber Por favor Me ajuda Mas todo ser humano Tem aqueles 5 minutos De besteira Que compra uma coisa Que não precisava ter comprada Como um doce Que não precisava ter comido Casa com quem não precisava Manda aquele oi sumido Para quem não merece aquele oi sumido Cai sentada numa rola Que não vale a pena Sua lubrificação Tem gente Tem Todo ser humano Tem E o pior de tudo Como eu já disse Todo dia a gente tem 5 minutos De besteira Assim ó De bobeira E a gente tem que Tá ali vigiando Porque as vezes A gente comete uma besteirinha Que tá tudo bem Daqui 5 minutos Você resolve Comer o doce exagerado Malha mais um pouquinho No outro dia Você come só o alface Arroculão Não sei o que Dá pra equilibrar Agora os 5 minutos De besteira Do momento do chifre É mais puxado De resolver Não adianta fazer 5 minutos de dieta Porque depende muito Do outro Da outra pessoa Que ficou do lado de cá Vai perdoar Não vai perdoar Vamos E outra Não é porque você perdoou Que significa Que você tem que permanecer Dentro do relacionamento As vezes você perdoa Fala Olha só Te perdoo Só que eu não quero mais Continuar uma vida Com você Porque esses são Os meus limites Meu amor Você pode rastar o cu Na brita Pela pessoa Tem gente que fala Que é decidido Não vou voltar Não vou voltar Porque fere Ao meu valor De fidelidade Então pessoas Que tem valor De fidelidade Muito alto Quando o outro Perdoa Meu amigo Sinto muito Pra você aí Então façam Combinados antes O que que pode O que que não pode Até onde é o meu limite Até onde não é o meu limite Então pra dentro De um relacionamento Um relacionamento amoroso Tá Tô falando aí Um relacionamento conjugal Porque com pai e mãe A gente até consegue Começar a fazer acordo Mas não é quando a gente É criança Que é quando acontece A maioria das tretas Da vida da gente É quando a gente Tá na infância E na adolescência E nessa fase da vida Nessa época da vida A gente ainda não tem Uma palavrinha Que tem gente Que passa a vida inteira Pela vida E não consegue desenvolver Que chama Maturidade Tem gente que tá Com 40 anos de idade Não tem maturidade Até hoje Mas quando é criança Ou adolescente Aquela criança Aquele adolescente Não tem maturidade Pra fazer acordos Então eu também Recebo mensagens De muitas meninas Eu falo mais meninas Porque o meu público É mais feminino Mas também de meninos Que dizem assim Ai os meus pais Eu vivo dentro De um relacionamento Abusivo com os meus pais O que que eu faço E acontece Lógico que acontece O relacionamento Ele abusivo O abuso do poder Ele pode vir dentro do trabalho Numa relação de amizade Numa relação conjugal Entre irmãos Entre os pais Ele pode acontecer Em qualquer lugar E sempre tem um Que tem um domínio Sobre o outro O que que é O ideal fazer Dentro de um relacionamento E ai quando eu digo O ideal Então significa Que isso aconteça O tempo todo É fazer acordos O que que pode O que que não pode Dentro do relacionamento O que que pra você É imperdoável Numa relação O outro sabe disso Porque tem gente Que por incrível Que pareça Fala bem assim Olha Você pode transar Com quem você quiser Você só não pode É gostar É dizer eu te amo E tá tudo bem Tem gente Que fala bem assim Não pra mim Não pode nem olhar Que eu acho Inadmissível Um negócio desse Isso daí pra mim É imperdoável Tem gente Que vai falar assim Não ó Você pode ficar Com quem você quiser Pagando as contas Dentro de casa Pra mim tá tudo bem Então acordos Existem dos zilhões De cada um De cada pessoa É sobre valores O que que é o seu valor O que que é o valor Do outro Entendeu? A pessoa A outra pessoa Ela precisa entender Isso daí E tem gente Que tem as suas condições Imperdoáveis Ferida Lembra que a gente Cicatrizar E vocês tem que ter cicatrizarem Não tome decisões Cicatrizar Do tipo Vou falar de uma Ela nem nasceu Isso não Isso não significa Escapa aí Se quiser abrir Se quiser abrir seu coraçãozinho Manda lá no direct Do instagram A gente tá lá também Pra te ouvir Mas não manda mensagem Dizendo que eu perdo Oito vezes Não manda Minha filha Vai manda Oito vezes Essa da oito vezes Mexeu comigo Falei Minha filha Oito vezes Para de ser trouxa Enfim Só pensei Não falei Quer dizer Falei aqui agora Beijo Tchau